Uma chuva entorrecial em Herval Seco superou 100 milímetros, alagando ruas centrais da cidade. Durante toda a manhã, a chuva foi intensa, causando transbordamento no rio Lamedor, que tomou a avenida Capitão Balbino, e também residências e estabelecimentos comerciais. Em outubro do ano passado, a mesma situação aconteceu. A explicação para o ocorrido é de que o rio que corta a Herval Seco transborda, pois a água desce dos morros que cercam a cidade.